Build de força mega apelona, como vocês podem ver aí, 5.579 num hit só, e o dragão desestabilizou completamente, o dano disso aqui fica muito cabuloso, eu quero mostrar pra vocês como que ela funciona, mas dá uma ligada, olha, eu vou mostrar aqui o próximo inimigo pra vocês verem o poder disso aqui, olha isso, eu dei um pulo, foi quase tudo a vida do sentinela da árvore, velho, isso aqui dá um dano muito alto, cara, dá uma ligada, vou dar um pulo só, Brawl, nossa, com a matona no hit kill isso aqui, deu quase 6 mil de dano, então pra vocês verem o quão absurdo essa build pode ficar, vamos aqui, vou mostrar os meus status dela aqui, tô nível 108, não tem muito segredo a build não, mostrando os status você vai botar desse jeito aí que tá e show de bola, na questão das armas, estou usando duas espadas grandes, pesadas, mais 25, se você não tiver duas, pra você pegar outra você precisa ou iniciar um NG+, ou algum amigo te dropar a espada grande, tá, então se você não tiver você pode alterar por outra, pela Zwing Render, por exemplo, é muito boa também, tô usando o selo da pedra do cascalho, tá, só pra me bufar ali com o buffzinho de fé pra aumentar meu dano, armadura tanto faz, e aqui os amuletos, tô usando o selo da ferida de Radagon, pra aumentar os meus atributos, tá, tô usando aqui o arsenal do grande jarro, que aumenta a minha carga máxima, né, fazendo aí conseguir equipar as duas e ficando leve, talismã da garra, que aumenta os meus ataques com pulo, interessante, e talismã da espada do ritual, que aumenta o poder de ataque quando minha vida estiver no máximo, é o principal aqui desses dois amuletos pra você dar o máximo de dano. No caso dos feitiços, tô usando só o voto dourado, e o principal do principal é usar as cinzas de guerra, a determinação do cavaleiro real. Eu tô usando uma em cada espada, pra você poder duplicar as cinzas de guerra, é só você ir lá no ferreiro, lá na mesa redonda mesmo, que ele vai ter a opção de duplicar lá, e você equipa nas duas espadas. Vou mostrar o combinho, como é que faz pra você buffar as duas espadas, tá. Primeiramente eu uso o voto dourado, pra dar aquele buffzinho de dano, tranquilo. Então eu equipo a espada nas duas mãos, uma delas, buffo, uso, pego a outra espada na outra mão e buffo de novo. Aí depois é só pular. Bem simples, essa build aqui é básica da básica, mas dá um dano cabulosíssimo, é muito OP. Tem uma versão dela com o martelo também, que fica show de bola, mas depois eu trago. Agora o restante dos itens, né, os dois itens, que eu vou mostrar aqui pra vocês onde pega, que é o talismã do Lloyd, da espada lá, e o voto dourado, o restante da build eu vou deixar tudo na descrição. Aqui nessa ruína de Lux, você vai encontrar o talismã da espada, tá, que aumenta o seu dano com o HP do máximo, e bem aqui nesse canto do mapa você vai encontrar o voto dourado, tá, na cabana do bandido, do rendido, perdão. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, tamo junto, até a próxima.